Olá, bom dia para você que vive no campo, na cidade, uma semana abençoada para todos. Estamos começando agora ao vivo pela Band, Agro Mais e Terra Viva, o Agro Band, a sua janela para o mundo do campo. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2024, 8 horas da manhã. Veja os destaques desta edição. Primavera começa essa semana com seca, incêndios e baixa umidade. Veja as cidades do Brasil, onde não chove há mais de cinco meses. Fogo é fogo. O que as usinas de cana-de-açúcar estão fazendo para impedir que os incêndios alcancem a linha de produção. Aqui no trabalho de monitoramento feito aqui na usina, neste mapa, mostra em tempo real o nível de risco lá no campo. Então aqui, está tudo em alaranjado, significando que o risco está muito alto. Peixe no prato. O Brasil dobra a produção de tilápias nos últimos dez anos. É agora no Agro Band. As queimadas em São Paulo já se refletem na indústria e no mercado de açúcar e etanol e vão impactar também as pesquisas sobre a produção de cana. Esse é o assunto da reportagem, a terceira reportagem da série sobre os incêndios florestais no Brasil. Da sala de controle desta usina, cada sinal é um alerta. E foram muitos nos últimos dias. Foi o tempo inteiro a gente informando, mas como o pessoal já estava no campo, já estava todo mundo combatendo e o que a gente pôde fazer para diminuir esse incêndio a gente fez. Com o vento e a estiagem de mais de 100 dias, a região de Ribeirão Preto ficou encoberta por fumaça. As queimadas no campo já têm impacto aqui na indústria também, que já precisou mudar a logística de moagem e também o mix de produção. Por causa da qualidade da matéria-prima que está chegando aqui, o reflexo vai ser visível também no mercado. A expectativa nos próximos meses é que a produção seja maior de etanol do que de açúcar. A produção de açúcar já vem diminuindo e a tendência é que conforme passa o tempo, isso é exponencial. O fogo comprometeu também as pesquisas no campo. No centro de cana, que é ligado à Secretaria de Agricultura de São Paulo, 80% da área foi atingida. Nós iríamos lançar três novas variedades. Nós vamos ter que atrasar esse processo. Nós vamos ter dois anos de hiato aí, tentando recuperar todas, algumas informações. Na reportagem de amanhã, as investigações e a insegurança dos produtores rurais. Os focos de incêndio aumentaram mais de 100% em todo o país neste ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E quem também está sofrendo com um impacto direto na produção são os pecuaristas. Olha só a situação aqui no Distrito Federal. Assim ficou a propriedade do José, na zona rural do Distrito Federal. A propriedade vizinha, que também cria gado, além de produzir milho, também foi atingida pelas chamas no último fim de semana. E a informação correu que estava começando um fogo na região, na fazenda aqui do nosso vizinho aqui, do João Micense, e estava indo para a nossa fazenda também, a fazenda Entre Rios. Ainda não se tem um levantamento exato do tamanho da área queimada, mas vocês podem ver a extensão que o fogo atingiu. Total de três propriedades. Aqui era uma área de pastagem, que os bois aproveitavam justamente para fazer alimentação, inclusive com sistema de integração com a floresta, com a plantação de mogno. Ainda não se tem ainda a ideia do tamanho do prejuízo, mas já se sabe que o trabalho para recuperar essa área não vai ser pequeno. Com os incêndios em áreas de pastagem, o solo perde nutrientes essenciais para um bom desenvolvimento, afetando não só a engorda dos animais para a pecuária de corte, como também a produção de leite. Isso vai gerando um desgaste das pastagens, vai dificultando a engorda dos animais e muito provavelmente essa oferta de animais terminados a páscoa vai chegar apenas aí no ano de 2025. Muito provavelmente nós vamos ter que conviver o restante de 24 com a oferta de animais terminados em regime intensivo, em confinamento. E essa segunda-feira amanheceu assim com fumaça aqui em Brasília. A gente vai ver rapidamente umas imagens aqui da esplanada dos ministérios. Olha só, para vocês verem até difícil de enxergar o prédio do Congresso Nacional. Agora é a hora de você conferir a previsão do tempo aqui no AgroBand. Quem entende de previsão do tempo é a minha amiga Carol. Bom dia, como é que foi o fim de semana? Seco? Seco, viu Valterno? Bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no AgroBand. Uma excelente segunda-feira para todos nós. E olha só, nesta última semana o Brasil, nesta última semana do inverno, o Brasil ainda deve seguir sem chuvas significativas nesta área central onde as frentes frias não têm força para entrar. Segue então a condição de baixa umidade, altas temperaturas, fumaça como a gente viu há pouco e o risco de incêndios em boa parte do país. E muita preocupação, é claro, para os produtores de soja que aguardam o momento para começar o plantio. A boa notícia é que a partir do dia 20 há uma tendência de chuva em algumas regiões produtoras, como a gente observa aqui no sudeste, no centro-oeste, nas regiões do Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, no interior do nordeste e em boa parte no norte. Então, Valterno, a gente destaca que essa é a pior seca da história do país, os municípios que estão há mais dias sem chuvas aqui no Brasil. Começando por Catutim, Minas Gerais, que tem como destaque inclusive a produção de algodão, Nova Porteirinha em Minas Gerais, Pai Pedro também em Minas Gerais, Verdelândia e São João da Ponte. Agora, quando a gente fala sobre as capitais, as cinco cidades que estão há mais tempo sem chuvas, que lideram esse ranking, então, Minas Gerais, Belo Horizonte com 149 dias sem chuva. Logo em seguida, Brasília, onde nós estamos, aqui no Distrito Federal, 145 dias. Goiânia, Cuiabá e Palmas, Tocantins, registrando aí vários dias sem chuva, ou seja, mais de cinco meses sem chuvas nessas regiões. Inacreditável, cidades que estão sem chover há mais de cinco meses, né Carol? Pois é, uma grande preocupação para os produtores, viu Valteno? Tá certo, olha só, agora são 8 horas e 7 minutos, a gente passa um pequeno intervalo e na volta a gente confere um giro das principais notícias pelo país. Olá, o AgroBand e a sua janela para o mundo do campo está de volta ao vivo. Veja agora um resumo das principais notícias do agro no país com a equipe de jornalismo da Band. A queijaria Serra do Bálsamo possui a única caverna de maturação de queijos aprovada no Brasil. A produção acontece na região metropolitana da capital de Goiás, onde nove tipos de queijos são preparados, do cremoso ao maturado. A queijaria é conhecida pela originalidade, com destaque para o queijo que é imerso na cerveja preta antes de seguir para a maturação. Aqui no Ceará, o destaque é a liderança na produção e exportação de água de coco. Com um clima favorável ao cultivo do coqueiro, o estado nordestino possui vastas plantações que abastecem tanto o mercado interno quanto o internacional. A água de coco cearense é reconhecida pela qualidade e sabor, sendo apreciada em diversos países. E essa liderança é resultado de investimentos em tecnologia, infraestrutura e promoção do produto, consolidando o estado do Ceará como um importante polo produtor e exportador dessa bebida natural e nutritiva. A prolongada estiagem na ilha do Bananal está secando os lagos e causando a morte em massa de peixes, principalmente pirarucuz. Uma força-tarefa composta por brigadistas indígenas trabalha incansavelmente para resgatar os animais que ainda sobrevivem em pequenas poças d'água. A falta de chuvas há seis meses tem devastado a região, secando a vegetação e intensificando os incêndios. Gosta de um peixinho frito, assado e mesmo ao molho, hein Carol? Pois é, Valteno. E falando em peixe, olha só, preparei uma reportagem especial para vocês porque o Brasil mais que dobrou a produção de tilápia nos últimos dez anos, Valteno, e se tornou o quarto maior produtor mundial do peixe. É isso que vocês conferem agora na reportagem que eu preparei para vocês. Guilherme produz 200 toneladas de tilápia por ano. 50 mil alevinos se desenvolvem em cada tanque desses até serem vendidos na fase adulta. Nós produzimos aqui num sistema bifásico, a gente faz toda a parte da produção de peixe, a gente só não faz a parte de reprodução. Então a gente compra os alevinos de fornecedores que a gente tem confiança, esses peixinhos chegam para cá bem pequenos, em torno de meia grama, e aqui eles chegam numa espécie de quarentena e de berçário, é a nossa maternidade aqui. O Brasil ocupa a quarta posição na produção mundial de tilápias. Na última década houve um salto impressionante, passando de 285 mil toneladas para 579 mil toneladas, um aumento de 103%. A tilápia hoje é uma commodity mundial do agronegócio. Esse é um aspecto extremamente importante e por si só já justifica o desenvolvimento da atividade aqui no Brasil. O consumo de tilápia teve um aumento de 93% nos últimos 10 anos no Brasil. Fatores como proteína de qualidade, preço atrativo e preparo fácil justificam esse aumento. E falando em preparo fácil, viemos até um restaurante para aprender uma receita de dar água na boca. Uma tilápia grelhada. Você vai precisar de um filé de tilápia, azeite ou manteiga para grelhar a proteína e temperos de sua preferência. Prontinho! Agora você tem um prato que combina com qualquer acompanhamento. É saboroso, pouca gordura, correto? Então é um prato que cai bem no verão, cai bem no inverno. Enfim, é um prato para todas as ocasiões. Boa essa vida de repórter, hein? Me dei bem, viu Valterna? Olha só, o Agrobande quer ouvir você, produtor rural, trabalhador do campo. Envie a sua sugestão de uma história legal, imagens do seu dia a dia, dúvidas e curiosidades. Para participar, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 6137716161. Até amanhã agora, né? A gente se encerra às 8 horas e 15 minutos e nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa semana.